Mais uma vez o módulo que era usado pela equipe de salvamento marítimo na Praia da Areia Preta foi arrombado. Essa semana a gente chegou a mostrar que a prefeitura tinha concretado as portas para evitar que o local fosse invadido. Pois é, o repórter nos bairros voltou ao local. Pois é, o quadro repórter nos bairros voltou até o calçadão da Praia da Areia Preta para falar de novo sobre a situação desse módulo que serviu durante vários anos como ponto de apoio para o serviço de salvamento marítimo. A gente mostrou a situação aqui do módulo que estava abandonado, andarilhos, moradores em situação de rua acabaram invadindo o local. A gente mostrou o problema, a prefeitura concretou essa parte aqui, essa janela e essa porta aqui, mas aqui do lado, veja só, colocou apenas, fechou com um pedaço de madeirite. E aí, o que aconteceu? O local voltou a ser invadido novamente. A gente vai conversar com o Márcio, que faz parte da associação de moradores aqui do centro da cidade, né Márcio? Complicado, né? Que esse madeirite não aguentou, não impediu que o local voltasse a ser invadido. Com certeza. Desde a primeira reportagem que nós fizemos, nós solicitamos a administração pública fechar, foi feito, nós agradecemos, a sociedade agradece, mas nós fizemos uma colocação a respeito desse tapume aí, que foi feito com madeira, e que eles voltariam e iriam tirar. Então, aconteceu. Nós pedimos mais uma vez, novamente, em nome da associação do centro, a Alma Centro, para que possa ser providenciado o fechamento com lajotes. Márcio, para finalizar, a prefeitura falou que esse espaço aqui vai abrigar um centro de atendimento ao turista. A expectativa, evidentemente, da associação, dos moradores e frequentadores aqui da praça, é que esse espaço, então, volte a ser reformado e volte a funcionar, né Márcio? Para evitar justamente que esse tipo de coisa aconteça. Com certeza. Isso aí, olha só, a gente já vem pedindo, já tem tempo para ocupar, já que foi destinado para o centro de informação turística, que segue feito, entendeu? Passou o verão, não foi feito, deslocaram o salva-vidas, sem ter lugar, agora não tem lugar para ficar. E a gente espera também atender, tanto de um lado quanto do outro. Certo, fica o Márcio aí agradecendo, a gente voltou, essa é a terceira vez que a gente veio aqui. A gente veio e mostrou que o local tinha sido invadido, a prefeitura concretou a janela e aquela porta, fez esse fechamento, mas não resolveu quebrar, invadiram de novo, e o pedido do Márcio está feito no repórter, nos bairros de hoje. Lamentável, né? Tanto desrespeito com o patrimônio público. A prefeitura informou que uma equipe será enviada ao local na próxima semana.